No canal aberto desta quinta-feira, vamos falar sobre o impacto do aumento dos impostos e do dólar no dia a dia da população. Teremos também a previsão do tempo para todas as regiões do Estado, os fatos do dia e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. Tchau.